Tanto é que hoje eu tô fazendo, né, um curso de marketing pra psicólogos, porque não tem jeito, né, a gente tem que estar preparado pro mercado de trabalho, né. Sim. Então, eu acredito que isso faltou e até, tu tinha comentado antes, perguntado, né, o que que tu faria diferente, eu começaria a estudar sobre isso. Sobre marketing, já. Sobre marketing. Sim, certamente, é uma coisa que eu com certeza faria, eu teria, não teria deixado de estudar questões científicas que me chamaram atenção, né, gostava bastante de neurociências e tal, uma pegada assim. Acho que embasa muito o meu trabalho hoje, me dá uma segurança pra ler alguns artigos, pra saber reconhecer a confiabilidade de um estudo e tal, né, mas eu acho que eu teria investido mais em marketing mesmo, pra ficar mais seguro pra me divulgar também, porque bem ou mal é aquilo que tu falou, assim, a gente tá, a gente exerce uma profissão que tem uma parte dela que é o acolhimento humano, que é o cuidado, que é a ética, que é a compaixão, que é toda aquela coisa de vínculo, mas não é só isso. Tem uma parte burocrática por trás, tem uma parte estratégica, profissional, uma visão de mercado, né. É, e o fato de tu trabalhar com estratégia, nada modifica esse primeiro fato que tu falou, né, de ter o cuidado, de ser ético, né, são coisas diferentes, né, mas precisa saber, né, se posicionar, né, porque é teu trabalho, né, tu vai sobreviver daquilo ali, então tu precisa, né, e não se fala sobre isso na graduação. É, pelo contrário, né, inclusive eu vi um, acho que era professor até e tal, apareceu um anúncio daqueles de tráfego pago, voltado pra médicos, falando sobre técnicas pra lotar agenda. Claro que é um anúncio um pouco sensacionalista e tudo mais, aí esse professor foi lá e perguntou assim, Tchau, tchau.